Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração que te encontra Então vem E nos teus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber Quero ouvir mais Sem teu amor Sem teu amor Sem você Vem tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Ouvir de danada Fica pra trás mesmo